Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson Duarte, de História, e nós estamos aqui para mais uma aula deste conteúdo maravilhoso que nós vamos discorrer sobre ele hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as teorias que subsidiam o aparecimento do ser humano na Terra. E é importante essas teorias justamente para que nós consigamos entender quem nós somos e o que a humanidade tem feito ao longo do tempo que tem passado nessa Terra. Hoje debateremos algumas teorias, como eu já disse, que subsidiam o aparecimento do ser humano na Terra. É importante destacar que a história estuda as ações humanas no tempo e no espaço. E nesse processo analisaremos as teorias sobre o surgimento do homem. Quando eu coloco as teorias é porque não existe somente uma explicação, mas várias. E algumas delas nós trataremos hoje. Essas teorias podem ser diferentes daquilo que você acredita, podem ser diferentes da sua fé e religião. Como professor, eu não pretendo confrontar sua fé. Nós vamos estudar esses temas para que vocês os conheçam e aprendam para respeitar o que é diferente. Por isso precisamos estudar esses conteúdos. Desde a antiguidade, a origem da Terra e dos seres vivos que habitam é uma questão que impressiona e preocupa os homens. Vários pesquisadores acreditam que a Terra tenha surgido há 4 bilhões e 6 milhões de anos e que sua formação tenha se dado a partir de partículas de poeiras e gases. Dentro dessa perspectiva que nós vamos analisar, nós vamos falar sobre as teorias de criação. E é interessante nós pararmos um momento para ponderar um pouco o que que seriam essas teorias de criação. Nesse momento eu gostaria que vocês ponderassem um pouco enquanto nós damos seguimento no processo. Acreditam também que a superfície da Terra era um ambiente hostil, sem chances para o aparecimento de qualquer organismo vivo. À medida que o tempo passou, as condições na Terra melhoraram, dando condições para que surgisse a vida em nosso planeta. Então, para explicar o surgimento do homem, existem várias teorias. Nós vamos nos concentrar hoje comparando a origem dos seres humanos segundo ideias criacionistas. Preparei uma pergunta para vocês e para vocês fazerem uma atividade à medida que nós desenvolvemos essa aula também. Como os seres humanos surgiram na Terra? Para você. Elabore um desenho que represente a origem dos seres humanos. Não esqueça de escrever uma legenda para o seu desenho. O que é uma teoria criacionista? Teoria criacionista é aquela teoria que envolve a presença de um Deus criador, de um ser todo poderoso, que age criando a humanidade, criando o planeta, criando os animais, criando plantas, criando tudo aquilo que nós conhecemos. Então, existem várias teorias criacionistas. Não existe somente uma teoria que explique a presença humana na Terra. Nós vamos analisar agora alguns dos mitos de criação de três civilizações. São três civilizações diferentes que nós analisaremos. Nós começaremos analisando o mito da criação da civilização maia. Os maias. A civilização maia surgiu por volta do ano 1800 a.C. na região da Mesoamérica, que hoje corresponde ao sudeste do México, Belize, Guatemala, as partes setentrionais de Honduras e El Salvador. A criação do mundo, segundo esse povo, é descrita no Popovu, uma coleção épica de lendas que conta o início como sendo a escuridão, onde vivia Peteu e Gugumats, os deuses primordiais, que criam o mundo apenas com seu pensamento, e assim todos os animais, que serviriam para tomar conta da Terra e adorar os criadores. Mas vendo que os animais não podiam falar e não conseguiam louvá-los, os deuses decidem criar os homens. Este, então, é um mito de criação ou fundação da civilização maia. Veremos agora o relato da visão de criação segundo os babilônicos. Quando Marduk enviou as palavras dos deuses, seu coração o empurrou a criar maravilhas e, abrindo sua boca, dirige sua palavra para comunicar-lhe o plano de seu coração. Vou juntar sangue e formar ossos. Farei surgir um mano. Vou criar este homem para que lhes sejam impostos o serviço dos deuses e que eles estejam descansados. Infurgí-lhe-lhe seu castigo, cortá-lhe o sangue, e com o seu sangue formou a humanidade, e impôs sobre ela o serviço dos deuses, liberando a estes. Este, então, é um mito de fundação, um mito da criação ou criacionista da civilização babilônica. E não menos importante, ou mais importante também, nós não podemos esquecer do mito de criação mais famoso que nós conhecemos. E por que mais famoso? Porque nós, como a civilização ocidental, onde a maioria das pessoas se dizem cristãs, portanto, este mito é o mais difundido, é o mais aceito também entre essa civilização ocidental. Esse mito, ele remete à cosmologia judaica. E é, todos vocês conhecem, porque está lá na Bíblia, em Gênesis, e diz o seguinte. No princípio, criou Deus o céu e a terra, e disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Mais uma etapa relatando a criação dos seres humanos nesta terra. É proposto para vocês agora que você pegue o seu caderno, certo? E identifique diferenças e semelhanças entre essas visões sobre a criação do homem que foram apresentadas. Escolha um dos textos, das histórias que você se lembrar, dos mitos, e produza uma história em quadrinhos. Ao propor trabalhar estes conceitos com vocês, ao propor trabalhar essas teorias, nós precisamos compreender essas teorias, nós precisamos compreender aquilo que é diferente de nós. Dentro dessa perspectiva de compreensão daquilo que é diferente de nós, nós precisamos conhecer, nós precisamos aceitar e respeitar aquilo que é diferente. Nesta aula, apresentamos o que é a teoria criacionista. Demonstramos, por meio de textos, que são fontes históricas, narrativas diferentes sobre o processo de criação da humanidade. Problematizamos sobre a necessidade de respeitar o que é diferente daquilo que acreditamos. Informamos que um dos objetivos da aula é conhecer visões diferentes daquilo que possam acreditar, lembrando que a sua verdade pode ser diferente da verdade do outro, pode ser diferente da minha verdade, daquilo que eu acredito, que eu creio, que vocês creem. Mas a história, ela está aqui justamente para isso, para ajudar vocês a compreenderem a complexidade que envolve a história humana no planeta Terra. E nós estamos aqui para estudar esses temas como foram apresentados para vocês. Nós encerramos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Estaremos juntos na próxima aula. Obrigado. Obrigado.